Você já se perguntou se há algo mais profundo em seu jeito de viver e perceber o mundo ao seu redor? Talvez você sinta que sua vida não é apenas sobre existir, mas sobre transformar, elevar e transmutar as experiências cotidianas em algo significativo. Neste vídeo, exploraremos seis sinais reveladores de que você pode ser um alquimista espiritual, alguém que, em vez de viver de forma reativa, escolhe conscientemente transmutar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e despertar. 1. Você vê o potencial de crescimento em cada desafio. A vida nos apresenta momentos difíceis, mas enquanto muitos se veem esmagados por essas adversidades, você enxerga nelas uma chance de crescimento. Para o alquimista espiritual, o sofrimento não é apenas dor, mas uma ferramenta para refinamento e autodescoberta. Essa visão poderosa não é sobre ignorar a dor, mas enfrentá-la de frente, reconhecendo que cada desafio contém uma lição valiosa. Como o calor que tempera o metal, você percebe que a dor tem o potencial de moldar quem você é, guiando-o para uma versão mais evoluída de si mesmo. 2. Você abraça a dualidade como uma força transformadora. Para muitos, a vida é uma batalha constante entre luz e escuridão, alegria e tristeza, mas o alquimista espiritual reconhece que essas forças opostas coexistem harmoniosamente, impulsionando a evolução da consciência. Você entende que a dualidade não é uma divisão irreconciliável, mas sim uma oportunidade de expansão e equilíbrio. Em vez de temer as sombras dentro de si ou de se afastar dos desafios externos, você aceita ambos como essenciais para seu crescimento espiritual. Essa compreensão profunda lhe dá força para navegar por momentos difíceis com coragem e sabedoria. 3. Você cultiva a serenidade interior, mesmo em meio ao caos. Em um mundo marcado pela prece e pelo imediatismo, o alquimista espiritual é alguém que aprendeu a arte da quietude interior. Em vez de reagir impulsivamente aos acontecimentos, você tem a habilidade de pausar e observar, permitindo-se uma visão mais clara antes de agir. Esse autocontrole não significa apatia ou desapego, mas uma clareza que lhe permite reagir de forma consciente. Você percebe que a forma como responde aos eventos é mais importante do que os próprios eventos, pois seu estado interior transforma a energia ao redor, criando um ambiente de paz e harmonia. 4. Você extrai sabedoria do sofrimento e da dor. A habilidade de transformar dor em sabedoria é uma das características mais marcantes de um alquimista espiritual. Ao invés de evitar ou minimizar o sofrimento, você o acolhe, entendendo que há uma riqueza oculta em cada experiência desafiadora. Para o alquimista, a dor é uma matéria-prima que, ao ser processada, revela insights valiosos. Essa perspectiva o distingue de outros, pois, enquanto muitos resistem ao sofrimento, você escolhe se engajar com ele, buscando a essência dourada que ele oferece. Essa prática, além de fortalecê-lo, o transforma em um exemplo vivo de superação e resiliência. 5. Você sente uma profunda conexão com o todo. Outro sinal de que você é um alquimista espiritual é seu entendimento da interconexão de todas as coisas. Você deixou de se ver como um ser isolado e passou a se enxergar como uma parte de um tecido maior, onde cada ação, pensamento e palavra influencia o todo. Esse nível de consciência promove um estilo de vida onde a empatia e a compaixão são centrais. Sabendo que cada interação tem o potencial de gerar ondas de impacto, você se torna mais atento à energia que traz para cada situação. Esse entendimento profundo o ajuda a agir com mais gentileza e cuidado, pois você sabe que o que faz aos outros, de alguma forma, retorna para si mesmo. 6. Você confia no tempo divino e prática a paciência. Vivemos em uma época em que a pressa e o desejo por resultados imediatos são constantes, mas o alquimista espiritual valoriza o processo e a paciência. Para você, a transformação verdadeira não ocorre da noite para o dia, ela é um processo contínuo que exige tempo e dedicação. Essa paciência não é passividade, mas uma confiança profunda no tempo divino. Você entende que tudo na vida segue seu próprio ritmo e que tentar apressar o curso natural das coisas só gera frustração e sofrimento. Em vez disso, você se sincroniza com o ritmo do universo, permitindo que a vida se desenrole de maneira harmoniosa. Um compromisso com a autenticidade. Além desses sinais, há outro aspecto fundamental no caminho do alquimista espiritual, a disposição de ser verdadeiro consigo mesmo. A jornada de autoconhecimento exige que você se desapegue das máscaras que usa para se ajustar às expectativas alheias e abrace sua essência autêntica. Ser um alquimista espiritual é um ato de vulnerabilidade e coragem, pois implica em revelar seu verdadeiro eu, com todas as imperfeições e sombras. No entanto, ao fazer isso, você se liberta das expectativas impostas pela sociedade, permitindo-se viver de acordo com a sua verdade interior. Essa autenticidade é uma das formas mais puras de poder pessoal e leva a uma vida de paz e realização genuínas. A jornada do alquimista, um ciclo de aprendizado contínuo. A jornada da alquimia espiritual não tem um fim definido, é um processo cíclico e contínuo. Assim como os alquimistas do passado trabalhavam em várias etapas de refinamento, você se encontra revisitando temas e lições ao longo da vida, cada vez em um nível mais profundo de entendimento. Não existe um ponto final onde você tenha chegado. O crescimento é constante e cada experiência traz novas oportunidades de evolução. Este ciclo de transformação, em que a cada desafio você encontra uma nova faceta de si mesmo, é o que dá à vida seu significado e profundidade. Para o alquimista espiritual, a estagnação é a verdadeira morte, enquanto a mudança contínua é o caminho para a plenitude. Ser um alquimista espiritual não é um caminho para todos. Ele exige coragem, autoconhecimento e uma profunda vontade de crescer. Mas para aqueles que se sentem chamados para essa jornada, há uma compreensão de que este é um caminho sagrado. Você não é apenas um observador da vida, mas sim um alquimista, o criador e o agente de transformação que molda a realidade ao seu redor. Esse poder de transformar tudo o que você toca em algo significativo e belo é o maior presente que você pode oferecer a si mesmo e ao mundo. Que sua jornada de autotransformação e descoberta continue a guiá-lo para novas profundidades e alturas, trazendo mais luz e sabedoria ao seu caminho. Esse vídeo revelou os principais sinais de um alquimista espiritual. Se você se identificou com esses pontos, pode estar trilhando uma jornada única de transformação e autodescoberta. Lembre-se, o poder de transformar o mundo começa em sua capacidade de transformar a si mesmo. Gratidão. Namastê. Amém. Amém.